A Toyota estava estacionada no pátio de uma residência nas proximidades do ocorrido. A Saveiro seguia pela rua Araribóia, sentido bairro centro da cidade. Quando a Toyota, desgovernada, desceu do pátio onde estava e atingiu a Saveiro. Segundo informações, quando desprendeu-se, o carro estava com o freio de mão puxado e os rodados com calços de madeira. O trânsito ficou em meia pista. O condutor da Saveiro, que estava sozinho, não se feriu. Há varias nos veículos. O fato ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, na rua Araribóia, no bairro La Salle, em Pato Branco.